Diz aí se o Novas Séries não é o maior serviço de utilidade pública do YouTube. Eu estava me sentindo culpado pelo atraso absurdo, agora parece que estou tirando um peso das costas. Vocês não tem ideia de como isso é bom. E eu fico feliz, pois sei que tem um público que realmente curta este quadro. Então assiste e fica ligado, amanhã tem mais. Se inscreva, me siga no Instagram, arroba Nerd Rabugento, e se prepare, pois 2019 vai ser um ano diferente aqui no canal e se você ainda não respondeu, responda a pesquisa para eu saber quem são e o que querem os rabugentos. O link está no primeiro comentário deste vídeo, responde lá, é rapidinho, não dói nada e é de graça. O Nerd Rabugento não dá dica ruim e lá vamos nós. Bel, junto com as suas irmãs, é dona de um salão de beleza, mas é a típica família que está sempre em conflito. Aí a Bel descobre que o marido está tendo um caso, e aí a gente tem um melodrama pouco interessante e desnecessário. Mas do mesmo você tem que querer muito ver, eu mesmo não consigo te dar um único motivo para você assistir a essa série. Uma antologia de histórias que satiriza os seres humanos e as normas sociais de conduta. Uma espécie de Black Mirror dos pobres e meio bizarro em alguns momentos me remeteu ao Amazing Stories do Spielberg dos anos 80, mas sem o mesmo carisma. Nem todos os episódios são ruins, mas só o fato de você ter que procurar entre eles para encontrar algum que seja bom já desanima. A ideia aqui foi criar uma série de terror que é uma colcha de retalhos baseada em quase toda a obra de Stephen King, e mesmo com todas as referências e auto-plágios, Castle Rock consegue ser original. Um sujeito é encontrado preso em uma ala abandonada na prisão de Shawshank, a mesma de um sonho de liberdade, e ele pede a ajuda de Henry Dever, um advogado local que foi embora da cidade há muitos anos. Henry volta para Castle Rock e uma série de acontecimentos macabros passam a acontecer na cidade. Série pensada meticulosamente para agradar aos fãs das histórias de Stephen King, que não são poucos, e eu sou um desses fãs, e eu não nego que em termos de fanservice a série entrega. O problema é que tirando esse fanservice o roteiro parece não ter a menor ideia de para onde está indo, um monte de referência e easter eggs que não levam a lugar nenhum. E depois que a empolgação de fãs passou eu parei para pensar que o enredo não faz sentido e que nada acontece feijoada. Não é ruim, é feita para agradar os fãs, pode até conquistar mais fãs ainda, mas quando a gente para para pensar, a gente vê que é uma obra um tanto quanto vazia. Uma detetive australiana não vai desistir até conseguir pegar o criminoso que matou seu parceiro durante um assalto. Aí ela precisa trabalhar com um novo parceiro e resolver crimes diferentes todos os episódios. Série muito ruim, mas muito ruim mesmo, talvez a pior desta lista. Série policial mexicana sobre Falco, um policial que foi baleado na cabeça no cumprimento do dever e por causa disso fica em coma. Ao acordar 24 anos depois, sem muitas lembranças do acontecido, o mundo já não é mais o mesmo, a sua esposa se casou novamente e a sua filha agora é uma mulher adulta que seguiu os passos do pai e se tornou policial também. Bem procedural, sem muitas novidades, mas ainda assim tem uma boa ambientação. Mas não vai muito além disso. Escrito, produzido e dirigido por Kevin Smith, Hollywood é uma série sobre dois amigos maconheiros que lutam contra um vizinho rico com a ajuda de uma atriz pornô em busca do pé de maconha perfeito. A ideia era juntar dinheiro com financiamento coletivo, onde o público interessado ajudaria financeiramente a série a ser produzida. Com uma meta de cinco milhões de dólares, o financiamento não atingiu essa meta e o Rift TV decidiu produzir mais três episódios que era para terem ido ao ar em outubro. Eu nunca mais ouvi falar nada sobre a série, então acho que foi para o limbo. O episódio piloto está disponível no YouTube, o link apareceu aqui em cima. Se você tiver curiosidade ou se for fã do Kevin Smith, assista, é de graça. Minissérie chinesa com cara de Black Mirror, sobre o relacionamento entre pais e filhos, com os problemas da pressão social ou pressão dos pais e disfunção familiar entrelaçados com uma pseudo tecnologia. São cinco episódios diferentes, independentes, bem longos, praticamente cinco filmes cada um, que tem uma ideia central básica, mas que querem uma vida melhor para os seus filhos e os efeitos que isso causa nos envolvidos. Os episódios realmente são longos demais, não tem conteúdo para aguentar uma hora e meia, então ficam repetitivos e muito cansativos. Eu acho que eu nunca tinha visto uma série indiana antes de Jogos Sagrados, e eu me surpreendi. Um experiente policial é arremessado dentro de um jogo e ele precisa resolver um mistério que envolve um chefão do crime, uma estrela de cinema, políticos, espiões, terroristas, tudo em torno de um lance cataclísmico pelas ruas da moderna Mumbai. Apesar da trama sem grandes novidades, com um policial que precisa resolver as artimanhas do gênio do crime, a série tem um ritmo muito bom, personagens carismáticos e boa direção. Eu assisti pela obrigação e eu curti. Samantha é uma ex-celebridade de 40 anos que inventa planos mirabolantes para recuperar a fama que tinha quando criança, enquanto cuida dos dois filhos que teve com Dodói, um ex-jogador de futebol que passou 10 anos na prisão. Comédia brasileira com humor sem compromisso, meio sem noção, leve e vazio, não se leva a sério em nenhum momento, e quando o último episódio acaba a gente não se lembra mais dos motivos para ela existir. No mundo real Samantha estaria deprimida, procurando emprego nesses programas de fofoca das tardes do SBT e pensando em suicídio. Camille é uma repórter que volta para sua cidadezinha natal para cobrir a história do assassinato de uma garota pré-adolescente e do sumiço de outra. De volta ao lar ela precisa lidar com seus próprios traumas do passado e com sua mãe opressora. Série da HBO com Amy Adams no papel principal, baseada num roteiro de sucesso, Sharp Objects tinha tudo para dar certo, mas o resultado é bem sem graça e não é interessante o suficiente para fazer o espectador voltar para um próximo episódio. Tenta emular Twin Peaks, mas não chega nem perto. Vindo da HBO eu esperava mais. Olivia trabalha demais e acabou de completar 35 anos e continua solteira. Aí sua irmã pega o celular de Olivia, instala o Tinder e marca 252 encontros com desconhecidos para ela. E a série é isso, vamos acompanhar Olivia e seus trocentos encontros até ela encontrar o seu par ideal. Ahá, você achou que eu ia falar mal da série? Mas eu não vou. Apesar de todos os clichês o texto é bom, as personagens são divertidas e a ideia aqui é mostrar como o ser humano é patético. Uma série engraçadinha. Um grupo de mercenários assassinos vivem em busca dos seus alvos e a prova de que cumpriram o seu trabalho é retirar e enviar a pele tatuada deles para os seus contratantes. Série japonesa com episódios curtos e uma boa dose de violência. Nossos anti-heróis são falhos e o enredo é meio previsível e a produção é meio pobre demais. Mas se você gosta de ver bastante sangue, assista. Animação infantil sobre dois melhores amigos que são mandados para um acampamento de verão. Só que esse acampamento de verão é mágico e controlado por bruxas. Historinha charmosa, simpática, que foi capaz de segurar a minha atenção sem contar que eu me apaixonei pelo pijaminha falante. Eu deixaria meu filho assistir sem medo. O mundo de um adolescente é virado de cabeça para baixo quando uma colega de escola rouba o seu corpo, seu namorado e sua identidade. Série japonesa com seis episódios que parece uma minissérie, mas não é, e tem uma pegada até que interessante, já que é a menina popular que perde o corpo para a retraída, e a gente fica meio na dúvida sobre para qual das duas a gente deve torcer. Baseada em um mangá, Sweet Edge tem alguns furos de roteiro muito claros, e isso pode fazer o espectador não mergulhar na história. Mulheres inglesas e americanas que decifravam códigos na Segunda Guerra Mundial se unem para resolver uma série de assassinatos na cidade de São Francisco, na Califórnia. Esse spin-off americano de uma série inglesa é bem fraco, tão mal escrito que as soluções parecem ridículas quando acontecem. Você não precisa disso. Kira é uma adolescente que sem querer descobre que existe um mundo extraordinário e acaba ganhando poderes mágicos. Aí uma ameaça surge e ela precisa unir fadas, elfos e humanos para salvar o mundo. Série adolescente de fantasia que não é ruim, mas não é boa. A única sobrevivente da raça Black Bloods busca vingança contra os mercenários que mataram sua família e destruíram sua aldeia, e essa busca pode revelar segredos e exigir um grande sacrifício. Ruim de doer, os cenários parecem de papelão, o figurino comprado na Riachuelo, e as cenas de luta parecem cortadas pela metade para esconder os problemas. E os atores, bem, esses até que se esforçam, mas não tem como salvar a desgraça que essa série é. Dois policiais sem noção são colocados pelo chefe para investigar casos paranormais na capital da Nova Zelândia. E é claro que as aparições paranormais também são sem noção, já que essa série é um spin-off da comédia O Que Fazemos Nas Sombras de 2014. A série tem a mesma pegada do filme, como se fosse um documentário de zoeira, e reutiliza os dois policiais do filme ampliando o universo que já seria ampliado no cinema com We Are Wolves. Eu confesso que eu não sou exatamente um fã do filme, mas a série tem tantas pataquadas que conseguiu me divertir bastante. Se encontrar, assista. Se você conhece e gosta do trabalho de Sacha Baron Cohen, essa série pode te agradar. O inglês Cohen faz o mesmo de sempre, cria personagens no mundo real para sacanear a ingenuidade e a falta de noção dos seres humanos comuns, desta vez nos Estados Unidos. Eu não sou fã do estilo dele, acho um humor meio grosseiro, e no final das contas as pessoas estão tão sem noção que a graça acaba mesmo sendo involuntária, o cara nem precisa criar situações. Como eu disse no começo, para quem gosta do cara. Gosta dos séries do mês? Então se inscreva no canal e seja membro do Clube dos Rabugentos. Os membros do Clube dos Rabugentos são meus patrões e a ajuda deles é essencial para manter o canal funcionando e com os vídeos em dia. Clique no botão que está embaixo deste vídeo e seja um de nós, custa R$ 7,99 menos da metade do valor da assinatura da Netflix.